Arna estragada para alunos de escolas da rede pública. Este foi um dos crimes apurados pela Polícia Civil de Pernambuco na Operação Comunheiro 2. Trata-se de um esquema grande, que teve a cumplicidade de políticos e funcionários públicos. Foram investigadas nove empresas responsáveis por um prejuízo milionário. Juntas, elas desviaram mais de 40 milhões de reais dos cofres públicos. Sete empresários, sócios dessas empresas, foram presos na Operação Comunheiro 2, que aconteceu na última sexta-feira. De acordo com a denúncia, eles combinavam previamente quem venceria a licitação, não entregavam o produto contratado ou forneciam diferente do que havia sido comprado e superfaturaram valores. O contrato que mais chamou a atenção dos investigadores foi o fechado entre a empresa Onyx Comércio e Representações e a Câmara de Vereadores de Carpina, que superou os 6 milhões e 200 mil reais. Durante o ano de 2014, quando a Câmara estava sendo presidida pelo vereador Tota Barreto, houve aumento alarmante de compras em relação à gestão anterior. A gestão anterior que administrava a Câmara eram comprados em torno de 60 quilos de açúcar para um exercício. Quando mudou a gestão, passou a ser adquirido mais de uma tonelada de açúcar. Com café, a mesma coisa. O fornecimento passou de cerca de 11 quilos anuais para mais de 700 quilos de café para um único exercício. A Câmara comprou 200 garrafões de água em 2011, mas durante a gestão de Tota Barreto, foram comprados 945 garrafões. Também foram adquiridas 550 resmas de papel contra 77 da gestão anterior. 4.500 canetas foram compradas pela Câmara em 2014 e em 2011 tinham sido 350. Bem, o Tota Barreto, ele era presidente da Câmara de Vereadores de Carpina, no momento que a gente estava fazendo a investigação, que é o período de 2014, os contratos de 2014, e ele, como presidente da Câmara e ordenador de despesas dessas licitações, que foram superdimensionadas, tudo indica que ele tinha conhecimento, porque qualquer pessoa que lesse aqueles processos licitatórios saberiam que era uma quantidade muito grande de produtos para um prédio tão pequeno que era a Câmara de Vereadores. Outra denúncia grave descoberta pela investigação foi a de que a empresa WJR, com sede em São Lourenço da Mata, estava vendendo carne estragada para escolas municipais. Na questão da carne estragada, o que a gente verificou aqui é que a própria empresa que entregou essa carne estragada em outro procedimento licitatório. Ela houve um contato entre os proprietários para entregar uma amostra à prefeitura de uma carne de excelente qualidade. Então, eles mostravam à prefeitura uma carne de excelente qualidade e, na hora de entregar, as escolas entregavam uma carne de má qualidade. E aí a gente tem que verificar isso, a gente pede até que o nome da empresa seja divulgado, que é a WJR, e que as prefeituras e as câmaras verifiquem se há contratos dessa empresa e verifiquem os produtos que foram entregues, se há algum indício de fraude. Inclusive, não adianta simplesmente olhar o prazo de validade. É importante que as repartições públicas verifiquem se aquela carne veio da WJR e dêem uma olhada no prazo de validade e ver se há algum sinal de rasura, porque o combinado entre eles é que a data seria rasurada, que eles iriam virar a carne para botar a parte escura da carne para baixo, para que a parte vermelha ficasse mais em cima. Então, observem o produto para se há indício de fraude. Os sócios, José Florencio da Silva e Reginaldo de Almeida Barros, estão entre os presos. Um empresário ainda está foragido, é Danilo Ribeiro dos Santos. Quatro funcionários, que tinham cargos comissionados na época da investigação, foram conduzidos coercitivamente e prestaram depoimentos à polícia. Eles serão indiciados e podem ser presos no final da investigação. Rúbia Correia de Souza, Karina Alves de Lima e Tereza Cristina de Arruda, que faziam parte da comissão de licitação da Câmara de Vereadores de Carpina, e Edivaldo Luiz Pereira, que atuava no setor de finanças da Prefeitura de Buenos Aires. O Edivaldo, como funcionário da Prefeitura de Buenos Aires, ele comprava nota fiscal das empresas. Ele ligava para a empresa, pedia que ela emitisse a nota fiscal, a empresa mandava para o e-mail dele e aquela nota fiscal, ele tinha um carimbo em nome dessa empresa, carimbava, assinava e se encaminhava para o setor de finanças e o pagamento era efetuado. Sempre ele pagava a empresa menos do que deveria e parte desse valor era desviado.